Oi, seramaninhas! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu trouxe um vídeo super legal pra vocês Que é um estúdio vlog Isso mesmo, é um estúdio vlog A última vez que eu trouxe um estúdio vlog A última vez que eu trouxe um estúdio vlog A última vez que eu trouxe um estúdio vlog Vocês gostaram bastante Então eu trouxe de novo Como eu entrei em semana de prova Basicamente, eu tô tendo bastante prova Do primeiro trimestre Ou, segundo trimestre Eu resolvi gravar E tal, gente, antes de começar o vídeo Eu preciso contar pra vocês Eu quase gabaritei Na prova de português Que teve hoje, hoje é uma quinta-feira Dia 30 Eu quase gabertei a prova de português, gente Por uma questão Porque era assim, ó Tinha cinco questões ao todo Aí na última questão era assim Cite três características do texto narrativo E três características do texto expositivo E o texto narrativo eu soube tudo E o expositivo eu não soube um Eu coloquei só duas características Aí eu entreguei assim, né Só com duas características Faltando uma Só que aí quando ele me chamou Pra eu ver minha prova, né Quando eu tinha tirado Eu aceitei tudo Todas 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 Só que eu tirei uma Tipo, como se fosse nove Por conta dessa última questão Que eu não coloquei E eu fiquei super aceitada Mentira, eu fiquei feliz Porque, né Cara Acertei Tudo, basicamente Mas enfim, gente Não é isso que eu sempre importo Mentira Assim Mas Vamos começar o vídeo Antes de eu começar Deixa o like, por favor Deixa o like Deixa o like Você arrasta pra baixo Clica no joinha Ele vai ficar azul Aí você deixa o like E se inscreve também Se inscreva É um botãozinho assim, ó Vermelho Escrito Inscreva-se Inscreva-se E tal Aí você clica E ele fica cinza E você vai poder me ver Todos os dias E ativa o sininho Pra não perder o vídeo Quando eu postar Tá? Porque às vezes o YouTube não manda Aí você vai perder o negócio Enfim Desculpa se eu estiver mexendo No meu cabelo É porque eu tenho tique nervoso Enfim, gente Amanhã eu tenho um trabalho De matemática e geografia Matemática eu tinha estudado ontem Um pouco E aí eu vou estudar mais geografia Que eu tô com mais dificuldade Porque eu odeio geografia Sério, gente Eu odeio Geografia no nível As matérias que eu mais odeio É geografia e ciências E matemática, assim Só que os que dá pra levar É matemática e ciências Agora é geografia, meu amor Nossa, me dá um ranço Me dá um ranço Me dá um ranço Enfim, vou pegar Caraca Deixa eu ver isso aqui Vou pegar minha apostila Pra eu ler E eu também vou assistir Alguns vídeos 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 Aula Caraca O português soltou hoje Alguns vídeo-aulas E fazer algumas anotações No caderno E aí Vamos começar Vamos abrir em geográfica Geografia Eu tô aprendendo Sobre América do Sul E América Latina O começo é América Latina Então vamos lá O que é América Latina? América Latina É um nome que recebe A partir do continente americano Que vai do México Ao Norte A Argentina E ao Chile Do Sul Em síntese São todos os países Continentes americanos Menos os Estados Unidos E o Canadá Esse país Desenvolvimento Blá 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 Então tá Aqui o tanto Parece que é a história Olha Tudo isso aqui de texto Outras diferentes As populações Dá até preguiça É só de olhar Eu vou assistir Alguns vídeos-aulas Prendendo o cabelo Gente Porque não tá dando Eu vou assistir Alguns vídeos-aula Agora E depois eu volto Eu vou fazer Algumas anotações No caderno Beleza? Qual a diferença Entre América Latina E América Sexônica América Latina Ela É o nome que É América Latina Só abrange O Canadá Oh Qual a diferença Entre América Sexônica E América Latina América Sexona Abrange Todos os países É O país Qual a diferença Entre América Sexônica Para América Latina América Sexona Abrange Só os Estados Unidos E o Canadá São países Desenvolvidos E que Predominam Inglês América Latina Ela Predomina Todos Inclui Em todos os países Países do continente Tidos Países do continente E não desenvolvidos E Predominam Espanhol Em Portugue Bom pessoal Acabei esquecendo De gravar Eu comi E tal E depois Vamos estudar E Fiz algumas Anotações Aqui bem básicas No caderno de rascunho Aqui ó Não dá pra ver Nisso Mas E tal E Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Porque O que eu fiz Não deu pra mostrar Porque eu fiz Algumas atividades É Alguns exercícios No celular Vem alguns vídeos Aulas Então Não consegui Me muito Mostrar O que eu fiz Mas Uma dica é Veja a vídeo Aula Faça anotações Da vídeo Aula Da apostila Porque A minha apostila Também Ela tem Bastante coisa Explicando Só que Às vezes Eu não consigo Entender Com a apostila Não consigo Entender É Como ela Explicando E tal E aí eu vejo A aula Porque é mais fácil E Depois que você Sabe Vê as vídeo Aulas Fiz a anotação Tenta Procura Alguns exercícios No google Sobre o tema E tenta responder E tal E que isso A gente dá muito Eu tô com essa Vou dizer assim Porque eu tô com sono Muito sono Mas enfim Galera É isso Espero que vocês Tenham gostado Não apareceu Muita coisa Mas Dei algumas dicas Pra vocês E é isso Deixa um like Se inscreve no canal E um beijo